Para aí galera, Rodinho aqui está trazendo mais um vídeo, dessa vez trazendo para vocês um Timo Abelinha bolado Se liga só, vou para o Blue Timo Abelinha, vamos ver se a gente consegue dar uma tiltada aqui Mais uma gameplay que vocês pediram Eu falei mano, por que não tentar tiltar com o Timo ainda na jungle? Pode ser um pouco difícil? Pode Porque Timo não é um campeão que por exemplo, escala tão bem assim como se fosse um chaco Você entra na jungle e fica invisível, tá ligado? Mas bora que bora, vou começar com o meu Q Provavelmente aqui eu quero fazer um Timo Full AP, tá? Bate gente, bate, pelo amor de Deus Tá, tá ótimo Não foi do jeito que eu queria Mas tá worth Opa, o nosso é agora, né? O meu Q é aquele dardinho que eu jogo, cega o cara e dá um dano O meu é aquele dano contínuo no meu auto ataque Cega o maior E a gente baixa aqui nesse Tô vendo que umas runas de ataque speed, tá? Nas marcas com AP Bem simples Aquela runa padrão de Timo jungle Ai, quase que eu erro um auto ataque aqui Ia tomar um dano de graça Quem tá contra a gente É uma Evelyn Nossa, deixaram a Evelyn open, velho Não, fazer o que? Opa, Evelyn aqui O que ela fez? Ela só viu Fez o blue dela? Por que que ela não Oxi Tá jogando o que sabe, hein, Evelyn Bora, vai tá aqui rápido Vambora Nível 3, o W do Timo Que aquele é a passiva que a gente ganha É a passiva que a gente ganha Move speed Nossa, é um panter no top Vai canterar muito essa flora E quando a gente ativa o W Meu Deus do céu Eu ia usar um flash e matar Mas não ia dar certo Fazer um preço do gank aqui Rapidinho Um precinho do gank Básico Se tiver uma Evelyn aqui Worth Vou pegar só o grandão, vai Eu acho que pode ser meio azedo Deu fazer isso aqui Tô afim de morrer pra Evelyn, não Não dá pra fazer isso aqui Ah, deu o robex Beleza Deu o robex, mas ainda Dá pra fazer No limitinho Tô vendo o minima Opa, aí fodeu Meu Deus do céu Alô Meu Deus do céu Muito bom Nossa, mano O que que eu quero saber O que que eu traço Meu Deus Meu Deus Meu Deus O que que os caras Tão fazendo aqui É porque deu o robex Um monte de vez Um monte de vez ali No jacuami, né Eu fiquei olhando o minima Pra ver se eu ia tomar Um invade E deu o robex Não tem B, ó, não Dá pra fazer aqui de boa Tranquilo Agora batendo de cá Maximizar meu Q Porque eu vou fazer o AP Porque eu vou fazer o AP Eu sou brabo Batendo outro Que o Red termina de matar Vamos dar um B então, família Bem simples 19 de farm Tá tranquilo Vamos tentar dar um gankzinho Naquele top De último abelhote De último abelhote A gente não precisa fazer o 80 Da Django assim, não Vamos comprar esse daqui De AP E eu vou pro top direto O cara tá puxado lá Eita porra Vai morrer Olha aí, Brincelbino Olha aí, Brincelbino Já vou ficar no counter aqui Já vou ficar no counter, moleque Que ela vai subir Tentar fazer uma ajuda Pra Fiora Deve tá pedindo A Fiora deve tá pedindo ajuda, maluco Igual uma doida Se ela não tiver Aqui ela tá lá no Opa Morre Se eu imundisse Meu Deus Olha o cara como é doente Eu achei que o cara Ia morrer, bro E aí, filho Ih, olha a vida O cara encheu quase que Vai Tá bom, matei Eu achei que ia matar Na minha passiva do E Ai, que merda E a Evelyn Agora quando ela fica Com a vida baixa Ela regenera muito, né A passiva O show que ela já usou O ult dele A gente escutou o barulhinho Bom, agora a Evelyn Tá muito fodida, sério Opa Tem alguma Ard aqui Pra ter vindo aqui Tem alguma coisa Alguma coisa de errado Que tem aqui Deixa eu resetar isso aqui Eu quero ter o tempo Desse Aquamanas agora Ardzinha braba Vai ter trocação aqui Não posso andar Porque se tiver uma pinka Ou uma Ard Eles vão me ver Ó, nem vou Alguma coisa que tá de errado Esse cara não Não avança Vou voltar pra minha diagonal Pegar o nível 5 Pegar o nível 5 Aqui rápido Fazer o blue primeiro Eu posso ficar parado, né Pra pegar passiva Se eu quiser Um pouquinho, ó A gente bate mais rápido Bora no kite A Evelyn tá bem atrás Do jogo Bem mais Atrás do que eu Opa Tô uma raiva Quando dá esse Esse fake aí, véi Show de bola, hein Bora que bora Acho que a Evelyn Vai gancar no top Mas o Pantheon Tem vida ainda Tá tranquilo Nível 5 Vamos fazer uma rapidão aqui Deixa eu ver quanto que falta Pra gente fechar 582 de gold Falta Vou fazer o grandão logo Porque eu tenho o golpear E eu quero usar nele Tranquilo Tem o meu red agora Vamos correr pra lá A gente pode usar um W Se quiser Pra correr um pouquinho mais rápido Mas já tem a passiva do time Então Passiva do time Já dá aquele move speed básico Absurdo Fica esperto que o TX1 No boss tem Exaust Tá Ele não tem um Ignite Tem de boa agora Pra fazer Quando a gente sai Se tá com um pouquinho mais de AP Fica gostosinho, mano De fazer a Diago agora Aqui vai ser complicado De fazer Que eu não tenho Nem o Cocô Nem o Cogumelo Nem o Opa Que que o Mapim Que tá fazendo Não, na moral Tomara que eu não tenho Uma Waving aqui Fudida Opa Que? Nossa Waving no bot, velho Waving e Evening no bot What the fuck, mano? Olha, os caras Tá vindo no Aqui, ó Não, Evening A Waving voltou pro Pro coisa Ah, tem uma Pink aqui Nível 6 Oh Eu deixei o Waving Acho que nem tinha o Waving Eu sou doente Só vou pegar esse aqui Caso a Fiora venha pegar Vai, filho Vamos Vai, meu filho Pra hoje Muito bom Panto Ai, panto Fazer um precinho Do gank aqui, ó Não vai perder Todos os minas Foi Foi também Precinho do gank Olha como é que vai O Waving Os caras fez um Dragão do Vento Tipo Eu fui pro top Mas A gente viu que a Fiora Pegou e voltou E pela Fog Que deu Ela pegou e E colocou uma Ward Mas não deu tempo Porque ela já tava muito avançada Então, tipo Mesmo tendo um Ward Naquela situação Ela ia morrer Vou fazer só esse campo aqui Pra eu voltar com bastante dinheiro Opa O que o cara tá tiltado Tá tiltado Tá tiltado Meu Que maluco doente, velho Aí Vai jogar um Q E vai matar Nossa Vé Full tiltado Maluco Olha aqui É Nível 5 Vou pegar o nível 7 Vou dar uma ideia No Panther aqui Ô Panther Peraí Ô Panther Você liga Vou ficar esperando aqui Começou a imundice Nossa O ZW sem querer Usa o ult Aqui A hora que ela Passar Ah Os cocôs do time Eu esqueci Eu tô pegando Nos minions Opa Aqui Opa Falou Via Flash Tem um trash aqui Tá Tem um trash aqui Não mata Eu não Imundice Mano Meu cocô Fudeu O rolê Meu cocô Fudeu O rolê Ali Trash nível Ah tá Achei que tava Nível 8 Outra base Pra pegar meu Echo Deludem Isso é que eu fiz Acabou que a Fiora Usou um flash Então foi muito lindo Como eu vou fazer AP Eu vou fazer um lacrim negro Se pá A gente fecha Aquela minha jai Bolada Bolada tá de TP Mano Ele vai botar muita pressão Agora na Fiora A Fiora tá muito fudida Essa aqui é real Ainda vai pra gente Chutar ela se quiser One of crazy Tá 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 Fazendo nick Do jeito que sabe né Vai jogar o ult Nossa senhora É agora E agora O pesão Vai brilhar Que Mentira Que esse cara fez isso Foda-se Foda-se Quero que se dane Vou deixar o Q Pro Pra Let Show de bola Bom Se pá Tem um blue aqui Meu Deus Falou Sai daí Eu achei que o cara ia pegar Aí eu ia ficar Aí ele ia ver O que é um cara tiltado Ajudar o Draven Sai E aí Vai ajudar o Draven lá mano Vou falar O Brown já tá ligeiro O Brown já tá ligeiro Boa Brown Pode dar Peraí Se ela Aparecer Pode ir Não O Brown deixou Na mão Véio Meu Deus do céu Os cara é muito Cada um por si Opa E aí É Nível 6 Eu tô no 8 e meio Bora Pelo jeito Dá pra fazer A meijazinha Nesse game Coisa linda Mataram Mataram o Draven Lá no bot Dá pra pular de Pogobol Não Deixa eu dar a volta aqui Não tem Pogobol Vai fi Vai Força ela Meu Trax jogou no bot E aí Fia Ô meu Deus do céu Alô O Ponto usou o ult só pra fazer a contenção mesmo Tá ligado Aquela contenção Tô muito Tô muito forte Deu certinho Tem uma pinga aqui Fala pra ele tirar lá Se ele tirar vai ser lindo demais Daqui a pouco eu vou começar a distribuir mais cocôzinho no No jogo Tá Eu tô usando mais pra Fazer a jungle Querendo ou não Isso aí me ajuda muito Na limpeza Ó Joga aqui ó Vai explodir nos 4 Tá vendo Vai pra você nem bater nos outros Ó Joga o Q aqui O Q aqui E alto ataque Beleza Tá te ajudando no mid Meu time tá na Disneylandia Olha a Fiora A Fiora tiltou A Fiora tiltou Cadê a Mejai Bora Bora Vou fazer um Vou fazer um Liandre Porque o Liandre Comba com meus cocôzinhos Certo Que Mentira que a mina Não A mina tava 1,5 Família A mina tava 1,5 Agora ela tá 3,5 Se ficar no mid Vai morrer Já vou dar um papo já Se ficar no mid Vai morrer E aí Vai Corre Corre Ai 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 Nossa mano Eu quero usar o flash Tá bom Mata esse imundista também Vai Não é lindo Coisa linda É um Deus Puta eu perdi meus stack Da mejinga Cara Esse que é foda Eu não posso mostrar Eu esqueço Eu esqueço Parece que é um negócio Do capeta Você faz mejai Você pega e morre E parte do stack É uma coisa louca Você compra Você já pega e morre É meio que instante Tá ligado É meio que uma oferenda Você tem que fazer uma oferenda Vou fazer depois disso daqui Não, não Não vou comprar nada não Vou fazer a batida de penetração mesmo Vou fazer a rotação toda De 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 fazer a jungle inteira Pra poder dar uma farmada Eu não sei porque Que esse dream até agora Não levou Eu não sei Que que tá acontecendo Que esse moleque Não leva logo o bot O brown Eu não sei Ele não fica lá no bot Tá ligado Doidão Bom Dá pra começar Deixar uns cocôzinhos no chão Vou fazer um full AP Baseado em Burstar Tá gente Então não vai ter Dente de national não Ou vai Deixa eu pensar aqui Dente de national é da hora Que me dá um Um CDR Né cara Talvez eu possa sim Fazer um dentinho Dentinho se eu fizer a botinha de Ioniana Dá 30 Mais o blue Dá 40 né Acho que vai ser legal Aqui é doideira Não Ganhou uma fight Falou Está aqui 8 agora Ô menino Meu amigo Alô Está aqui 14 agora O Drever Tancou pra mim Coisa linda Ninjitsu de ser Vou pra lá Calma Fim Ó Mesmo que eu não tenho Golpear Você tem um jogar no time Você consegue Você consegue ainda fazer Por causa que ele Uta Bora que bora Ele vai estacar É bom que ele estaca Ele tem Ute Aqui ó Mostrando que ele tem Ute Meu Ele nem Uta Mano Aí Moscou muito O que que o Drever Está fazendo O Drever é muito Mosca Pra quem vai ficar sozinho Ali no bot Pô Aí é doidão Vou fazer o lobito Dá pra gente fechar Leandre Se desse o rollback Lógico eu ia usar O golpear Mano Está muito agora Fácil de fazer Acrediando agora O APzinho assim Gostosinho Bora Leandre então Molecada Eu vou fazer mesmo O Deixa eu fazer aqui Pensar aqui Leandre Dente de Néstor Rabadon Não sei Estou pensando em fazer Uma Começar a ter um burst O Dente de Néstor Ele me dá AP Me dá attack speed Mas se eu fizer um Uma coisa pra burstar Eu acho que vai sair mais o worth Se liga O que eu estou pensando na build Eu não montei a build Mas eu mostrei no início do game Pra vocês Que no caso seria a build Pra dar esse burst Com o que Eu fazer um rabadon agora Como eu tenho o Mejá Eu faço um rabadon Que eu mostro pra vocês Faço um rabadon E depois faço um Cajado do vazio Tá Isso aí Como é que vai funcionar Se dá um auto attack Que é auto attack Pronto com o trovão Você mata o cara Certo Vocês vão ver Principalmente a Evelynn E a Ashe Se bobear até Essa fiora Mano a real Qualquer um lá Menos a Riven A Riven pode usar um E E usar a barreirinha E a Zeda Pode ter uma wardzinha aqui Então eu não vou Se passa com certeza que tem Agora tem que ir Foda-se Foda-se Falou Moscou Matei uma Dá uma olhada no dano Meu Essa eu dou muito Ah Matei uma Riven Aqui Cara Eu esqueço desse campeão Nojento Véio Por que não dá bando Essa imundice Cara Ah Por que eu esqueci Desse imundice Desse campeão Com a Ashe Usa o Curar Pra ganhar o Move Speed Na hora Olha o Orph Tá de Buenas Nossa Panta Era pra ter mandado aqui Meu Deus Chora no bot Esse pá vai cair Vamos começar com isso aqui Que esse livrinho Ele faz o Rabadon Ou faz o Um cajado Então tá o Orph Posso comprar uma Pink? Posso Não queria Mas porque Vai atrasar A minha A minha Build Mas não tem BO não Vamos que vamos Panta deu TP No bot Pra proteger Gente Mais um machado Aí Ótimo Vai rolar Chase Vai rolar Chase Não vou fazer meu Red Não Vou lá pra lá direto Meu amigo O chogado tá puto Meu Deus Esse moleque tá monstro Bom Só vai Trash Trash E Trash Só esses dois Tá vivo Se o show vai mandar Uma ruptura no chão Vai ser nóis É nóis mesmo O que que esse cara Puxou Eu não sei E aí Mata Eu ia dar o que Pra dar o last hit Não entendi nada Falou pai Eu posso fazer umas baits aqui Meter o stack Da minha mejinga Ah o Revy Tá sumida Né bro Ó o Trash Vai me puxar Aqui mesmo O que que ele tem Aí tem Solari Opa Pisou no cocô Vamos ver o dano Vai jogar Vai jogar Ele vai vir pra cima de você Fih Então a Fiora vindo aqui Eu acho Falei Falei Mal o Revy Fudeu Alô pai E aí Vai de Neiland Filha da puta Será que eu pego Vem 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 Alô Alô Eu sei que é um hit Você mete um Q Os caras não entendem Não É a Chase Isso aí não vira Isso aí não vira Esse cara tá entendendo nada Esse é o Capetimo É o Timo Abelinha Vamos pro Red agora Ó o Red como vai Se liga Ó como vai Vai que vai ligeiro Pô 24 stack na mejinga mano Aí dá lindo Não pera aí Eu não tenho dinheiro pra fazer o cajado Cajado do vazio Vou fazer esse campo aqui então Pra fazer E aí eu volto o base Os moleque tá puxando o top Eles lutam ali Bem de boa na real Isso aqui mata ação do Storin Faltou Vai Faltou um Ah esse aqui que é o problema do Bronze Ó Pra que que vai dar um Chase desse jeito Os caras não entendem mano Eu vou fazer o Dragão Montanha Tem o Bloom Não precisa esperar nascer Vai nascer o Blue aqui ó Esperar minha vida Minha mano encher Nossa na moral Sério Vocês não tem noção do tanto que eu tô forte Juro pra vocês Vocês vão ver Mano Vocês vão ver Eles fazem aquilo lá Bem de boa Mas eu vou lá Só pra confirmar Vai que vem uma Meu amigo Olha o que que eu mandei no Blue Ele poderia Morder aqui O O O O Dragão Mas ele não tem ult Fazer só um alto ataque Com isso aqui Isso aqui morre Morreu E aí Eu vou ficar aqui na doideira Mano Eu sou doente Vou ficar aqui Se for pra morrer Não vai morrer lutando Mas acho Opa Meu Deus Meu Deus do céu Mano Sério A Fiora chegou aqui Os caras deram a volta Tipo Os caras deram a volta Então é isso que eu entendi Beleza Então Então tá bom Morri Perdi uns stackzinhos Mas não tem BO não Eu sei que a Fiora ali Tomou um dano Que ela nem entendeu Saiu até meia torta Tá ligado Quebrou meia com a costela E aí Girando os machados Pra que Vai perder os machados Olha lá Vai perder os machados Perdeu os machados Bom Tenho essa pink Foda-se a pink Eu gosto de picar Django deles Tá Nessa região aqui Como eu não fui Então não tem mais jeito Faz aqui o que tem que fazer E já era 26.000 Tô quase full build Só fazer o Rabadinga mesmo 2.800 de gold Eu fecho Vou começar a fazer umas baits aqui Meu amigo Olha a Ashe Como vai Meu Deus do céu Ninguém lá tá positivo Mano E aqui Só eu e o Panta Tá positivo E o Shogar E o Draven Tá duas Tá empatada Meu Deus Eu mato Calma 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 que é nóis Tá ótimo Morre aí Show de bola Show de bola Vou meter aqui uns cogumelo Aqui ó Os caras tá metendo Metendo Tá querendo dar uns Chasezinho Meu Deus E aí E aí E aí Fih Faz Fai esperto Isso aí Eu queria mandar ele pra Fai esperto Ele tem uma botinha É tem uma botinha Mobility Por isso E a bait A bait não para Eu vou ficar aqui Vocês podem ir embora Falou Fih Olha lá Olha como explode Tá vendo É um tiro só Meu amigo Se falar Ela mandou o ult Meu brother Vai ter um cocô Por aqui não Vai jogar Ai Velho Que merda Cara Ô mano O Thresh tá dando mais dano Que os malucos Na moral O Thresh tá dando mais dano Que os malucos Cadê o Draven Ah morreu de novo Parabéns Draven Quase 1400 de gold Eu fecho o Rabadinga Aí eu fecho com o consumível Barão Vamos ver quanto que a gente Fica de AP Porque esse moleque Tá com uma dificuldade De terminar o jogo Que eu nunca vi É só a gente puxar o mid A gente quebra tudo Meu Deus Falou Falou Evelinzinha Dedou pro C Botilene A Fiora tá puta Ela vai fazer Um semblante agora Só por causa de mim Só por causa de mim Ela vai dar B Agora não vai ficar lá Nem fudendo Bora Belinha Os moleque tá levando o bot O top Eu só vou fazer esse red aqui Que esse red comba Com o meu Leandre E o meu E Tá Minha passiva Aí eu vou fazer esse campo aqui Se pá que eu mato Num cocôzinho só aqui Eu acho Deixa eu ver Ah ele demorou a estourar Mas mata sim Não usa cocô aqui não Meu Deus Se derrubar aqui Não beleza Bora puxar aqui Começar a colocar uns cocô Mano Porque Eu tô muito forte E eu Acho que isso daí Vai começar a fazer a diferença Que os caras vão começar A ficar meio que bravos Comigo Colocar bem aqui Vai nascer um blue Por ali E eu acho que vai vir uma Tá brava hein Fia Quero que ela venha de novo Fala ó Toma lá Não mostrou Mas ela mesmo com semblante Ela tomou um dano Eu quero mostrar pra vocês O dano que eu dei Olha lá Esse cara tá me fudendo Esse cara quebrou Tudo meus cocôs aqui Bom Dragon do vento Falou Quebrei tudo Todas as artes dele O cara fez um Um arma adaptativo Agora que eu não vou dar dano Nele mais Vamos ver qual é que é Do mid aqui Falou Meu Deus Meu Deus Bora Meu Deus Olha como eu vou Deixa meu quadro Seus imundices Pô Os imundices Não deixou meu quadro Não Depois dessa aqui Eu vou Não Esse moleque Tem que se fuder Não 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 Era o quadro Depois eu ia dar penta Aqui ó Na fior Não Não Agora eu vou fechar Só de raiva Full build Aqui ó Se liga Vem Draven Barão Vou fazer esse barão aqui Ah Tá de brinquedo Eu queria Porra Tá tirando Mano Poderia dar GG Poderia Só que os caras também Vão ter um gostinho De 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 se lascar um pouco Eu não posso jogar o cocô Acho que não explode Eu não sei mano Ele pula né Explode Explodiu sim Tá de buenas 851 de AP Coisa linda Demais É louco E aí E aí A fiora aqui Na Disneyland Cara Esse repost dela Me fode Eu tô com 25 stacks Eu não vou ficar puxando não Se eu vender Essa bota Na moral Eu acho que eu fecho 1000 de AP Com medo Pode ter ward aqui E aí Fia Cadê seu repost Toma Na cabeça Vai fazer mais Mais resistência Mágica aí Que tá embaçado Pro C Vambora Meu Deus Eu vou que vou Meu Deus Eu vou que vou Alô Fia Essa é a build Essa é a build Essa é a build Do Do Amola facão A build Com a mola facão Carai Eu não sei o que O cara quer Ah Eu não consegui pegar Redenção Meu Deus E aí Olha o last hit Com o que Ah Não deu O cara explodiu Ai família Tá bom 854 de AP Brilhei Eu poderia vender Essa bota E fechar o morelo Ia fechar mais de 1000 De AP Acredito eu E vamos que vamos Metir uma abelinha Brilhei meu parceiro AP Brabo Vamos ver que nota Que eu tirei o dano total Vamos ver Lemme see Lemme see Vou honrar quem Mano Acho que o melhor Que jogou aqui Foi o ponto Motei ver a calma Será que os caras Eu não diferencio não Cara Se o cara me honrou Eu não vejo Ser um dos três não Me honrou e acabou Vamos ver aqui Power Guides Beleza Tiramos um S Mais Vou colocar pra vocês Aqui Olha lá S Mais E vamos ver o nosso dano total 22,4 A gente fez né 45k de dano A gente deu A gente deu a somatória De todos os campeões De todos os nossos aliados Se for ver 26 com 18 36 44 Não É o dano desses dois aqui Praticamente O dano do mid Do top Foi o meu dano Suavidade galetão Espero que vocês tenham curtido A skin do time Abelinha E o time Full AP No mid Brabo Na jungle Brabo demais Então se você gostou Deixa aquele like Se você não é inscrito Se é novo no canal Se inscreve aí Deixa nos comentários Alguma coisa Pra eu responder É lógico né Aquele comentário Maroto E o likezinho No vídeo Brabo Minhas redes sociais Estão sempre abaixo do vídeo Se puder dar um Dar um seguir Lá no meu Twitter No meu Instagram Vou ficar agradecido Lembrando também Que tem o meu Facebook Pessoal Pra vocês seguirem também Suave Então é isso Tamo junto e misturado Valeu Fui Tchau